O Jornal da Manhã Rapaz, hoje ainda pode eu parecer naqueles piques, mano. Rapaz, hoje ainda pode eu parecer naqueles piques, mano. Rapaz, hoje ainda pode eu parecer naqueles piques, mano. Rapaz, hoje ainda pode eu parecer naqueles piques, mano. Rapaz, hoje ainda pode eu parecer naqueles piques, mano. Rapaz, hoje ainda pode eu parecer naqueles piques, mano. Rapaz, hoje ainda pode eu parecer naqueles piques, mano. Não tem, não tem. Toca a bola. Tem duas. Mano, mas também é duro. Tem duas. Ah, tem na Garofa. Tem uma passa que não tá. Não, agora tem. 84. Boa, boa, boa. Esconde a terceira. Boa, boa. Boa, boa. Viva, suba, acompanha. Só bola, só bola. Boa, boa. Tudo lá, tudo lá, tudo lá, tudo. Ah, tem. Descurando. Vai tocar a marcarinha, vai marcarinha. Travata aí, vira, mata aí. Ah, vamos, vamos. Ah, vamos, vamos, vamos. Ah, vamos. É, não, pega mais. Ah, valeu, parabéns. Não, não. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. É, vamos. Essa tá вот, essa tá aqui. O que é que vai ser? 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 O 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 que vai ser?